É mega hitizada ladrão, respeita nóis, aquele pique, ai 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 De multistrada o drag tá chefe, sente a potência da minha bichuda Chute no balde, pica na canela, fraude, pula alto no ronco se assusta A meu eduque que corta as vielas, na chicotada a pneu vai pra lua A minha marca vai na bunda dela, baile de favela elas quer ser garupa Mas nas antigas ninguém viu as muta, o galo canto continua na luta Liga o parceiro, se não se atrasa o motor, só vou uma, já já tenta a sua Hoje é só revoada com as gata, invejoso, me atura ou surta Carbonifúvio da conta bancária do italiano, tradução nóis lucro Macha nos foguete, a macia, põe pra acelerar Mizuno Lamborghini adaptável pra macha passar com a evolução dos drag Vários vão se incomodar, Deus abençoou, nóis batalhou Então vai ter que me aturar, vai Macha nos foguete, a macia, põe pra acelerar Mizuno Lamborghini adaptável pra macha passar com a evolução dos drag Vários vão se incomodar, Deus abençoou, nóis batalhou Então vai ter que aturar Macha nos foguete, a macia, põe pra acelerar Mizuno Lamborghini adaptável pra macha passar com a evolução dos drag Vários vão se incomodar, Deus abençoou, nóis batalhou Então vai ter que aturar É mega hitizada ladrão, respeita nóis, aquele pique Aí, aí, aí De multistrada ao drag da chefe, sente a potência da minha bichuda Chute no pau de bica na canela, fraude, pula alto no ronco se assusta A meu e do que que corta as vielas, na chicotada a pneu vai pra lua A minha marca vai na bunda dela, baile de favela, elas querem ser garoto Mas nas antigas ninguém viu as multa, o galo canto continua na luta Liga o parceiro, se não se atrasa o motor, só voa uma, já já tenta a sua Hoje é só revoada com as gato, invejoso, me atura ou surta Carbono e fúvio da conta bancária do italiano, tradução nóis look Macha nos foguete, a macia, põe pra acelerar Mizuno Lamborghini adaptável pra macha passar com a evolução dos drag Vários vão se incomodar, Deus abençoou, nós batalhou, então vai ter que me aturar Macha nos foguete, a macia, põe pra acelerar Mizuno Lamborghini adaptável pra macha passar com a evolução dos drag Vários vão se incomodar, Deus abençoou, nós batalhou, então vai ter que aturar Macha nos foguete, a macia, põe pra acelerar Mizuno Lamborghini adaptável pra macha passar com a evolução dos drag Vários vão se incomodar, Deus abençoou, nós batalhou, então vai ter que aturar É mega hitizada, ladrão, respeita nóis, naquele pique Ai, 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 ha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau